E ae galera do youtube, beleza? Aqui a gente fala o Dead e bem vindos a mais um vídeo. A gente, eu e o Eric, vamos começar uma nova série, um diário no multiplayer. Diga oi! E aí pessoal? Olha, dessa vez não falou o bagulho do Mario. Oi, Mario! Ô, tu tá pegando aquela árvore que eu arrumei. Ah, Tony. Vamos começar coletando essa madeira. Quem acompanha meu canal aí também, eu vou postar os vídeos dessa série. Também tô gravando pra ter a... As duas visões, né? É, a visão dos dois personagens. É isso aí. Deixa eu matar essa barra daqui. Cara, a FPS tá baixo pra caramba e não tá lag. Tá quanto aí? Sete. Aqui tá dezoito. É, agora tá subindo aqui quinze, dezesseis. Fica nesse. Cara, olha só que lugar plano, não tem nada aqui. Eu quero civilização. Será que vai dar muito lag se eu vou deixar no fence? Sei lá. Sei lá. Bom, não tá dando lag ainda. Eu desinstalei o optifog no muro. Ah, nunca usei. Eu vou fazer o working bench aqui. Eu tinha umas trocentas mil configuração pra botar, eu podia até escolher se eu queria nuvem ou não. Nossa. Podia escolher se eu queria água. Podia escolher cidade de oito e noite, era a maior pesca. Nossa, que estranho. É, a gente vai ter que plantar algumas coisas aqui. É, se a gente tiver que continuar aqui sim. Putz, eu fiz pá à toa, mano. Quer uma pá de madeira? Pode ser. Pode ser. Talma aí. Vou botar ela aqui. Não, não tá dando lag. É que eu tô usando até a textura aqui. Sim. É, mas eu vou colocar no fence. Já tô pegando carvão aqui, já. Ah, tá. É que tinha uma caverna aí com carvão. Aham, eu tô pegando aqui. Eu vou pegando pedra. Eu odeio picareta de madeira, então eu só vou fazer aqui e já vou terminar. Cara, eu tenho medo de ficar apertando F. Ah, eu tenho que ficar apertando por causa que se não dá lag. Ah. Vai fazer a casa como? De madeira? De pedra? Vou mudar na caverna primeiro, né? Beleza. Uma coisa mais... Legal. É carvão. Eu não sei por que que tá com esse lag. Tipo, tá meio lagadinho. Sei. Aqui o FPS tá... 15, 16, 17... É, pô, daí, tá mó baixo. Pior que eu não lembro se isso daqui é normal ou não. Não, às vezes no meu aqui chega a 30 FPS. É, o meu... O normalmente é 30, mas sei lá. Eu vou deixar aquele normal aqui, o negócio. Cara, eu tô catando pedra pra caramba. Aí depois me passa uns carvão pra mim fazer tocha. Nossa, olha o buraco aqui que é isso. Eu entrei aqui num buraco. Tô catando carvão. De certo, quem tá assistindo o vídeo não vai enxergar nada aqui. Deixa eu já fazer uma picareta de pedra. Pedra... O que mais? Fazer pá também. Eu vou fazer uma tochinha aqui já. Bom, como não tem madeira aqui perto, eu nem vou fazer... Não! Não vou nem fazer... Machado. Hum... Tô catando uns carvão aqui. Ó, tem cacto ali. Pega lá, a gente pode fazer a proteção pra casa. Beleza. É quase certeza que algumas pessoas vão perguntar que textura eu tô usando, né? Então eu vou deixar o... Pretendo deixar o link do... Da textura é na descrição, por causa que eu não lembro o link. Faz tempo que eu tenho essa daqui. Mas eu não usava. Beleza. É. Bom, tô mais que o áudio do... Do? Minecraft, espero que não esteja muito alto. Ó, o meu acho que nem áudio tem. E eu deixei aquela mensagem de Minecraft lá em cima. Piratejo. É. Nossa. Eu estou perdido já. Eu também não sei onde você tá. Ah, eu tô num lugar onde tem bastante... Bastante madeira aqui. Mas a gente faz uma casa de madeira, hein. Nossa. Ó, tô te vendo já. Cadê o outro, baby? Ó, que emoção. Sei lá. Ah, eu faço o outro. Vamos mudar aqui nessa caverna? Oi? Vamos mudar aqui nessa caverna, ó. Por enquanto. Ah, legal. Falta uma pedra pra mim fazer uma chave. Eu vou catar esse carvão aqui. A gente pode mudar aqui, a gente deixa esse lugar reto. Beleza. Faz uma escadinha. Uhum. Deixa eu só pegar o EarthBent lá. Da hora, aquela paródia lá que fizeram da música pro Minecraft lá. É a revente. Show, hein. Pode crer. O cara tá escudecendo. Ó, a gente tem mais cinco minutos de vídeo ainda, mais ou menos. Eu vou deixar essa parada aqui reta, ó. Dá licença aí que eu vou deixando reto isso. Se puder ajudar aí também. Espera, eu tô sem pedra. Ó. Ixi, acabou a minha agora. Quantos minutos a gente ainda tem? Cinco. Ó. Beleza. Cara, não veio que é hora de poder postar os vídeos acima de quinze minutos. Acho que com vinte e poucos vídeos no YouTube tu consegue. Será? Meu amigo lá, o Deda com três mil, ele tá assim, ele postou lá os vídeos. Hum, eu não sabia dessa não. Achei que era em questão de visualização e... É, não sei também. E inscritos, não sei. Ele tem trinta. Cara, você quer me fechar aqui. Tem que fechar aqui. Beleza, eu cato a pedra aqui, ó. Ó, a gente faz a porta aqui e pronto. Já era. Deixa eu colocar o ar aqui em bem. Eu vou... Alargar esse negócio aqui. Não pode. Tu botou a tocha bem onde eu ia quebrar. Hum, não tenho madeira, mano. Você tem? Vixe. Deixa eu... Tem. Faz uma porta aí. Nossa, tu aqui tá pior que Survival Island. Aí, agora o FPS estabilizou. Tá, viu? Sim, diminuiu. O meu tá aqui, ó. Dezessete, tá diminuindo, brilhamento. Trinta. Esse bagulho aí é bêbado também. Hum... Prefidei gravar com o Camtasia, só que daí se eu gravasse com ele não ia pegar tua voz. Pega sim. Não, é... Pega muito ruim o som. Tá, só se eu salvar naquele cam-rack, mas... Aquela é muito ruim, aí eu salvo em AVI e o áudio lá não pega. Entendi. Eu só gravo com o Camtasia quando for desktop. Tá. Hum... É, tu pode ver que o meu vídeo só aparece a telinha do Minecraft, porque eu configuro... O Camtasia lá pra ele... Ah, sim. Eu regulo as dimensões lá do negócio. Ó, agora tá com dezessete FPS por aí, tá bom agora. Vai cavar então? Vai cavar reto aí? Não, não. Só uma escadinha aqui, ó. Ah, beleza. Ah, vamos nessa então. Então tu quebrou um. Tenta quebrar mais em cima ali, ó, pra gente ter mais espaço pra andar, ó. Não, ó. Pera, quebra um bloco aí em cima de tu, ó. Beleza. Assim a gente tem mais espaço pra andar. Ixi, acabou minha picareta. Vou usar de madeira por enquanto. Deixa eu colocar de madeira aqui, né. Assim é melhor pra gente subir e descer, porque ele não vai batendo com a cabeça no teto. Ah, sim. Nossa, tá mó alta aquela paradinha no Minecraft. Cara, acho que não tá saindo som nenhum do meu Minecraft. O meu também não. Tá problemático esse bagulho. Deixa eu ver aqui. O meu tá bugado. Eu tô ouvindo a musiquinha. Eu não tô ouvindo nada. Pera. Não, agora eu tô ouvindo meu carinha quebrando. É, agora eu tô ouvindo. Agora sim. Nossa. Ouvi aranha já. Aranha. Nossa, que susto, mano. Caverna. Aí sim, hein. Deixa eu fazer palito. Olha ainda se achar uma dungeon. Eu tenho que voltar depois pra pegar a picareta de... Fazer uma de pedra. Já vamos ter que encerrar o vídeo mesmo. Trinta segundos. Beleza. Nossa. Olha o tamanho disso aqui. Nossa. Eu fui fazer escada, me fechei aqui na parede. Vai querer encerrar o vídeo então? Pode ser. Bom, galera. Encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E falou. Dá tchauzinho aí. Falou aí, pessoal. Fui. Nossa. Novamente eu apertei F11. Pera aí que eu não me despedi do meu vídeo ainda. Nossa, a cada ainda tá gravando? Aham. Bom, valeu aí quem assistiu até agora. Valeu aí. Comentem quem gostou e quem não gostou. E... Beleza. Continuem assistindo. É isso. Se não gostar, só clica em gostei mesmo. É isso aí. Me desespero. Ó. Beleza. Valeu então. Falou. E aí... E aí...